Seu Van de Mar veio de Nova Roma, no interior do estado, para fazer o tratamento. Ele foi diagnosticado com câncer na garganta. Para chegar até aqui foram sete horas de uma viagem cansativa. A boa notícia é que ele volta para casa com uma cesta básica. A Adriana, que veio acompanhando o Seu Van de Mar, recebeu os alimentos para ele. É gratificante, né? Porque ele é um paciente carente e necessita de ajuda. Então, assim, é muito bom receber esses tipos de ações. Com certeza vai ajudar, porque ele não tem renda nenhuma, né? Só do Auxílio Brasil. Todas as doações de alimentos que chegam aqui no Hospital Araújo Jorge são trazidas para o setor de voluntariado. E olha só, a quantidade de cestas básicas, hoje, apenas dez. É um número muito pequeno, não é isso, Delba? Sim. Graças à solidariedade, o hospital consegue, através do Corpo de Voluntários, manter esse projeto e assistir as famílias que têm dificuldade, né? Têm necessidade e que nós podemos, de alguma forma, minimizar o sofrimento desses pacientes, ajudar financeiramente, né? Através da doação de cestas básicas. Nós temos, mais ou menos, assistido 150 pacientes por mês. Claro que se tivéssemos mais doações de cestas, nós assistiríamos mais pacientes. Então, assim, campanhas, movimentos em prol da instituição são fundamentais. O Hospital Araújo Jorge é referência em tratamento de câncer no Centro-Oeste. Por aqui, passam mais de 56 mil pacientes por ano. São mais de 14 mil cirurgias e um milhão de procedimentos realizados na unidade. O hospital é uma das instituições que serão beneficiadas com a campanha Natal para Todos, promovida todos os anos pela Record TV Goiás. Cada empresa parceira da campanha vai beneficiar uma instituição. O Araújo Jorge irá receber alimentos arrecadados pelo atacadão do bebê. Uma ajuda que será muito bem-vinda por aqui. É fundamental, não só para o hospital, mas para qualquer instituição filantrópica, que depende do apoio da sociedade para continuar apoiando pacientes, né? Pessoas carentes, pessoas em vulnerabilidade social. Essas campanhas, elas fortalecem o trabalho que as instituições desenvolvem. No nosso caso, são pacientes oncológicos, são pacientes que já estão muito fragilizados, fragiliza a família também. Então, todo o suporte que a gente pode fazer para minimizar a dor desse paciente é muito importante. O hospital não é público e, por isso, sempre precisa de ajuda. Além dos alimentos, que são sempre muito bem-vindos, aqui existe também esta central de telemarketing. São ligações feitas para pessoas de Goiânia e da região metropolitana. Delba, o que é falado nessas ligações? Nós temos uma equipe na central de doações que faz ligação para a Goiânia e região metropolitana, pedindo um apoio da sociedade para ajudar no custeio e manutenção da instituição. Uma instituição oncológica, um Coca-Cola na região, no estado de Goiás, então é um alto custo. Então, se nós não tivermos o apoio da sociedade, é muito difícil manter, sobreviver e manter também a qualidade do atendimento prestado ao paciente oncológico.